Fala pessoal, bom dia para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conheço aqui um pouquinho da Orla Vila do Mar, Orla Vila do Mar, a famosa Barra do Ceará, Fortaleza, olha só pessoal que bacana, que lindo, Orla Vila do Mar, vamos dar um rolezinho aqui, aqui pela Orla aqui de tardezinha pessoal, é muito padalado, viu, tardezinha, noite, muito top, muita paisagem, show de bola galera, aquele alusão para nosso amigo Vira, Claudelilson, aquele alusão para toda a galera de Manaus Belém, a galera lá de São Paulo, Rio de Janeiro, José Steve, né, galera José Steve, José Steve, José Steve, Budiquinho Cachucha, comigo de primeira, Márcio da Resenha, olha aí, aí o raio é, é que é assim, viu galera, ó, direto, né, ó, só um montão, viu, show de bola, hein, fazendo a segurança aí, aqui na Vila do Mar, hein, show pessoal, tô achando que tá, pra cima, galera, galera, aqui domingo é super lotado, viu, muito badalado aqui, muito badalado, eu vou até ali, ó, né, fazer ali a curvazinha, mostrando aqui as mudanças, um pouquinho aqui pra vocês, ó, show de bola, quem já curtiu muito por aqui, né, dê aí o, deixa aí nos comentários, o like, hein, Barra do Ceará, Avenida Vila do Mar, show pessoal, hein, forte abraço aí para todos, Budiquinho Cachucha, Puxa, Carlos David, aquele grande abraço, José Silva, Moisés, Ásia Pereira, Galera pessoal, vocês me entendem, né, é muita gente, eu acabo esquecendo, hein, é muita, muita, muita gente, Muita gente, eu acabo esquecendo, pessoal, Mas, dentro de já, Aquele alusão aí para todos, hein, Olha só, deixa eu só, Mostrar aqui um pouquinho, ó, Aqui da paisagem, ó, Paisagem, Paisagem maravilhosa, Olha só, galera, né, Eita, Show, Muito top, hein, pessoal, Olha só, Que diversão, hein, Eita, Maré sequinha, ó, Desce por ali, ó, As barraquinhas ali, né, Isso aqui tudinho, ó, Ali a ponte, galera, né, Aqui é o Rio Ceará, né, O Rio Ceará, ó, Você desce, E é top demais, hein, Show, né, pessoal, Ponte sobre o Rio Ceará, Atravessou por lá de lá, Já dá acesso A Iparana, né, Dá acesso A Iparana, E a galera aí, Curtiu da cena, né, Dá acesso a Iparana, Né, Teve aquele naviozão aqui, ó, Que foi, Ele afundou bem aqui, né, Aquele navio, Barebost, Alguma coisa assim, viu, Top demais, hein, Pessoal, Muito bacana, né, E vamos continuar mostrando aqui Um pouquinho, ó, Da orla aqui, né, Da Vila do Mar, Eu acho que Vila do Mar É até aqui, né, Eu acho que aqui já é outro, Mas vai ser Vila do Mar, Show de bola, Ei, Tudo é Vila do Mar aqui também, É, Ou é só o lado dali? Aqui é Emmanuel Gadelha, Aqui já é Emmanuel Gadelha, Né, Não, 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 É, Tudo é Vila do Mar, Conhecido, né, A paisagem? Aqui é, Jura de picança, Jura de picança, Show, né, Pessoal? Vou mostrar aqui um pouquinho mais, Hoje tá bom, galera, Tem essa feira, Mas tem bastante gente, Bastante animado, Entendeu? Show de bola, Tá nas férias, né, Aí fica, Como tá nas férias, Aí fica bem bacana, Aí, Movimento, Aí, Jura de pitanga, Que ele falou, Né, Não sei o que, Paisagem maravilhosa, Aí, Pessoal, Quem já teve aí um esporte, Tem um esporte hobby, Né, Que tem um convencível, Tem um esporte, Viu? Aí, Que bacanazinha, Né? Paisagiezinha bacana, Top, Viu, Galera, Aqui, Ó, Ficou muito bom, Viu? Ficou muito bom mesmo, Aqui, Viu, Galera, Top demais, Né? Top demais mesmo, Hein? Faixa de ciclista, Né? Aí, Academiazinha, Academiazinha, É uma livre, É, Muito bom mesmo, Viu, Pessoal, Muito bacana, Lá na frente, Tem um polo, Né? Tem um polo, E eu gosto assim, Né? Porque o movimento é bem bacana pra gente andar, Né? Aí, Tem um polo, É bacana, Viu, Pessoal, Aí é uma barraca, Ó, Dá certo lá na frente, Né? Olha aí, Vamos até aqui, Pra mostrar um pouquinho, Estacionamentozinho aqui, Ó, Aqui é o polo, Show de bola, Né? Aqui o pessoal pega aqui a balsa, O barco, Pra atravessar por outro lado, Pra atravessar por outro lado, Viu? Olha aí, Que bacanazinha, Né? O restaurantezinho, Pessoal vem pra cá, Tomar banho, Ó, Top, Viu, Galera? Muito bacana mesmo, Viu? Bonito, Vamos aqui, Vamos aqui, Vamos aqui, Galera, Pra gente, Finalizar aqui o vídeo, Olha só, Olha só, Galera, Muito bacana, Pessoal da merenda, Né? A ponte, Olha só, Aqui, É um simbolozinho, Não sei qual é o nome aqui, Mas é só um simbolozinho, Né? Que representa aqui, Que é o polo de lazer da Barra do Ceará, Olha aí, Galera, Aqui, Ó, Você vê aqui, Olha só, Que paisagem massa, Né? A gente precisa desse zigue-zague todinho aqui, Olha só, Pessoal, Que top, Né? Ó, Show, Pessoal, Hein? Olha só, Que paisagem, Maravilhosa, Hein? É isso aí, Galera, Aquele forte abraço aí, Para todos os inscritos, Hein? Toda galera, É muita gente, A galera aí do Rio de Janeiro, José Valdir, Nenetópolis, José Valdir, José Valdeci, José Steve, Carlos David, José Silva, Comigo de primeira, Márcio da Resenha, Putiquinho Cachucha, É, Josafá Teixeira, É, Moisés, Vague de Morgado, Jesus Pereira, Véi Pequeno, Pequeno, Jonas, Né? Toda a galera aí, Viu? E é isso aí, Galera, Vou encerrar por aqui, Aqui já se inicia, Parece que é a Avenida Dedé Brasil, Que sai no Antônio Bezerra, Viu? E é top demais, Hein? E aí, Aquele forte abraço, Para todos! Tchau, 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 Obrigado.